Vamos observar aqui os resultados da InfraCommerce, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 2,3% de 214.156 para 218.996, um ganho de 4.839. O resultado bruto, lucro bruto caiu 39,6% aí, olho nos custos aqui. Resultado operacional, prejuízo operacional aumentou 189%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui aumentou 13% e o prejuízo do período aumentou 13% também, de menos 79.921 para menos 90.347. Um aumento de menos 10.426. A margem bruta caiu de 42,42% para 25,04%. Margem operacional aqui teve uma piora de 16,21 pontos percentuais e a margem líquida também piorou um pouco aqui. Menos 3,94 pontos percentuais, de menos 37,32% para menos 41,26%. Então, apesar do ganho de receita aqui, não foi muito legal, hein? Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita caiu 18,4% de 268.531 para 218.996, uma baixa de 49.535. Resultado bruto, lucro bruto caiu 50,5%. Prejuízo operacional aumentou 453%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, melhorou um pouco aqui, de menos 107.758 para menos 89.859. E o prejuízo do período reduziu 18%, de menos 110.168 para menos 90.347, uma melhora de 19.821. A margem bruta reduziu 16,18 pontos percentuais, de 41,22% para 25,04%. Margem operacional aqui, piorou 21,38 PP, digo piorou porque veio de negativo para mais negativo. E a margem líquida teve uma leve variação negativa aqui, de menos 0,23 PP. Passou de menos 41,03% para menos 41,26%. Então, apesar aí da melhora aqui, da redução no prejuízo, houve queda de receita, que é um ponto bastante negativo, hein? Números não muito bons aí, tanto na base anual quanto na base trimestral. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida, do 1T23 para 1T24. A receita subiu 2,3%, porém os custos aumentaram bastante, hein? 33,1% aqui de aumento nos custos. Com isso, o resultado bruto caiu 39,6%. E as despesas operacionais aqui tiveram uma leve redução de 0,1%. Com isso, fechou com um prejuízo operacional bem maior aqui, hein? De menos 18.998 para menos 54.934, aumento de 189% ou menos 35.936. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, reduziram 42,3% de menos 60.516 para menos 34.925. Redução de 25.591, aí um ponto positivo, né? O resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, um prejuízo de menos 79.514, aumentou para menos 89.859, um aumento de menos 10.345 ou 13% aí de aumento. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com prejuízo de menos 79.921 para menos 90.347, um aumento de menos 10.426 ou 13%. Então, muitos desafios aí para a empresa ainda, né? Apesar do ganho de receita aí, a parte operacional e os custos estão pegando bastante. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação num T24, 14 centavos, receita últimos 12 meses, 1B077.000, com prejuízo de menos 305.298, últimos 12 meses, margem menos 28,3%. Prejuízo por ação últimos 12 meses, 48 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 71 centavos. E o PLQ negativo últimos 12 meses, menos 1,48 em função dos prejuízos. PSR bom, 0,42, porém, utilizar o PSR aí em conjunto com outros indicadores, né? O PSR abaixo de 1, PSR bom em função das receitas, porém, tem que ver o contexto todo aí, né? PVP 0,29, a ação está com desconto de 70,5%. Estamos pagando 71 centavos por uma ação que vale 2,41, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, o PVP aqui bem baixinho, abaixo de 1, 0,29, a ação está com desconto de 70%. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui, negativo, menos 19,9% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, variação negativa aqui do 4T23 para 1T24, menos 84.196. Capital social realizado, uma leve alteração aqui, também o número de ações mudou aí um pouco. E o valor de mercado, 452.612, dividendo 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado de menos 636.398. Observando aqui, alavancagem, considerando uma dívida líquida de 531.576 e um resultado operacional aqui, negativo, últimos 12 meses, não está muito legal não, hein? E aqui pelo patrimônio líquido, não está tão elevado assim, porém, observando aí com o resultado operacional aqui, últimos 12 meses, não prejuízo operacional e todo o contexto geral aí, não está muito legal não, hein? Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$1,73, com base na cotação R$0,71, uma queda de R$1,02 ou menos 59%. Um ano antes valiam R$1,14, uma queda de R$0,43 ou menos 37,7%. E elas começaram em 2023 valendo R$3,09, fecharam o ano valendo R$1,85, uma queda de R$1,24 ou menos 40,1%. Vamos ver o gráfico aqui, comecei em 2024, que ela tombou bastante, hein? Agora em 2024 aí, ó, começou aqui nos 73, R$1,88 ali na máxima e veio só deslizando, hein? Agora está aqui nos R$0,70. Então, desde a estreia na bolsa aí, a performance não tem sido muito boa aqui, né? Lá nos R$14, subiu lá para os R$21, e desde então aí não conseguiu, hein? Renovar máximas ou melhorar. Vamos ver aqui mais alguns números, então, do 1T23. Para o 2T23, a receita subiu 40% de R$214,156 para R$299,783. E o prejuízo aqui reduziu 34,5% de menos R$79,921 para menos R$52,375. Aqui no 3T23, a receita caiu 3,3% para R$290,017. E o prejuízo aqui ficou basicamente estável aí, né? Menos R$52,408. E aqui no 4T23, a receita caiu 7,4% para R$268,531. E o prejuízo aumentou 110% para menos R$110,168. E aqui já observamos no T24. Olha aqui na curva que a receita vem fazendo, hein? A empresa aí passando por grandes desafios, não pode perder receita, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a empresa também. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau.